O caso foi registrado no bairro Aeroporto e o suspeito foi levado para a DP de plantão. Uma tentativa de roubo foi registrada na noite desta quarta-feira no bairro Aeroporto. De acordo com as informações registradas em boletim de ocorrência aqui na delegacia de plantão, vítimas caminhavam pelo bairro quando foram abordadas por um criminoso que tentou tomar a mochila de uma das vítimas e tentou correr. Ele não estava armado, foi e tentou tomar na tora mesmo, mas o pessoal caiu em cima, a população chegou junto e não permitiu que o roubo acontecesse. É o famoso grito pega ladrão e quando escutaram pega ladrão, a população chegou junto, ele não estava armado e conseguiu fugir da ação criminosa. A polícia militar foi acionada naquele momento e conseguiu realizar diligências pelo local e conseguiu prender um dos suspeitos. Ao todo, segundo as informações da vítima, eram duas pessoas que tentaram abordá-la para roubar seus pertences. Apenas um conseguiu ser localizado pela polícia, a polícia conseguiu prendê-lo e ele foi trazido aqui para a DP de plantão e foi apresentado diante do delegado doutor Teixeira Júnior, que enquadrou mesmo por tentativa de roubo. A vítima reconheceu ele como sendo um dos autores desse crime e ele seguiu na manhã de hoje para o sistema prisional. Vai passar 15 dias na cadeia pública e depois disso para a penitenciária agrícola Mário Negócio. É mais uma ação registrada pela polícia militar, inclusive combatendo a criminalidade e mais um meliante preso pela polícia, nesse caso por tentativa de roubo, caso registrado no bairro Aeroporto, aqui em Mossoró. Mário Negócio